Nós vamos iniciar o tema agora, é o espírito de profecia e o estudo das escrituras, então nós vamos ver o que Ellen White falou de como estudar a Bíblia, mas antes ainda eu vou fazer uma oração, os irmãos podem ficar assim como assim, Senhor Deus, estamos aqui ó Pai, humildemente, mais uma vez Senhor, clamando, pedindo a Ti que esteja conosco nesses momentos especiais durante esse congresso Pai, alcance cada palestrante, em cada sala, que o Senhor toque no coração das pessoas, dos nossos que estamos passando a mensagem, por um compromisso real e genuíno para com o Senhor, queremos conhecer da Tua Palavra ó Deus, entender a Tua mensagem Senhor, nos ajude, nos dê clareza mental, no santo e doce nome de Jesus, amém. Então vamos lá, olha esse texto, a teologia é inútil se não estiver saturada do que? Do amor de Deus, se a teologia não estiver cheia do amor de Deus, ela é o que? Inútil, porque pode virar vaidade, pode virar orgulho, de nós, só nós, acreditarmos que temos a capacidade, porque eu fiz isso e fiz aquilo, de interpretar a Bíblia, quando Deus revelou a palavra dEle de forma simples para pessoas simples, amém? Tem coisas mais difíceis? Tem, mas o que é essencial, preste atenção, para a salvação, Deus não vai esconder de nós, amém? Tenha certeza disso. Quando eu fui montar essa série de como estudar a Bíblia, para passar em alguns outros locais, naquele dia, eu tenho o hábito de ler as meditações de Ellen White, caiu exatamente em um texto, na nossa alta vocácia, não, foi nos lugares celestiais, dia 11 de maio, dia 11 de maio do ano passado, o título era Como Estudar a Bíblia. Eu falei, uau, então Deus escreveu com o título, Como Estudar a Bíblia. Então, essas duas meditações aqui, elas têm essa proposta. Não dá para eu detalhar cada ponto desse, então nós vamos ver alguns. Então, vamos lá. Ela diz assim, ler certo número de capítulos, ou decorar sem dar atenção, é de pouco proveito. Esse é o resumo. Ler certo número de capítulos diariamente, ou decorar certa poção, sem dar cuidado, atenção, ao sentido do texto sagrado, é de pouco proveito. Não adianta a gente ler a Bíblia inteira, ler correndo, você não pega. Então, leia com calma. Sabe qual que é a minha sugestão? Estude livro por livro. É a minha sugestão. Você pega um capítulo ali e faz uma análise dele. Amanhã aqui vai ter uma palestra sobre como ir ao pré-sal da Palavra de Deus, ferramentas que a gente pode usar, que é o básico, mas não leia correndo. Eu já li a Bíblia em sete meses. Sete meses é alguma coisa. A Bíblia inteira. Dentro de escola missionária, estudando e acordando três e meia da manhã. Só que eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa. Fiz as minhas anotações e etc., mas não leia correndo. Leia com calma, com paciência, fazendo suas anotações. Nós vamos ler. É de pouco proveito. Algumas partes das escrituras são, na verdade, demasiado claras para não serem entendidas. Outras, porém, a cujo sentido não está à superfície, para ser visto de relance. Texto deve ser comparado com o quê? Com o texto. Então, compara texto com texto. Só que tome um cuidado. Tem um método chamado método texto-prova. O que é isso? Ah, pega vários textos e outros textos, faz uma lista lá enorme e fala, não, aqui está a doutrina. Fala, Daniel, mas não é assim que nós estudamos? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali? É e não é. Vou explicar para vocês. Como assim? Quando você pega um texto de uma parte, você tem que respeitar o contexto dele. Senão, eu posso pegar uma frase no meio do caminho e criar dali um ensinamento que não é aquele. Entenderam? Eu posso pincelar algo da Bíblia que a Bíblia não está falando e eu faço ela falar. Por exemplo, para muitos irmãos evangélicos, porque Jesus ressuscitou no domingo, eles acreditam agora que a gente tem que guardar que dia? Domingo. Esse é o argumento. Não, Jesus, ele veio. E aí agora é uma nova dispensação e etc. Mas o texto está falando isso? Não. Só que ele pega uma parte fora do contexto. Então, tem que respeitar, mas compare texto com o texto. Precisa haver cuidadosa pesquisa e paciente reflexão e tal estudo será ricamente recompensado. Um outro ponto que ela coloca, não basta estudar a Bíblia como se estudam outros livros. Eu posso estudar a Bíblia como eu estudo qualquer livro? Não. Muito cuidado com a sua Bíblia. Muito mesmo. Eu me sinto incomodado, queridos. Eu não posso fazer isso na Bíblia das pessoas. Mas na minha eu faço. Eu não coloco celular em cima da Bíblia. Garrafa. Já vi Bíblia no chão. Já vi Bíblia em cesto de roupa suja. Ah, Daniel, você está sendo um bibliolatra. Idolatrando um papel e etc. Chama do nome que você quiser. Para mim é a palavra de Deus e ela merece todo o respeito e cuidado. Não, isso daí é ok. O que eu estou falando é o quê? Você coloca celular, eu já vi Bíblia... As pessoas... Perdão, né? Colocaram a Bíblia no chão. Como se fosse qualquer livro. Trata ela como qualquer livro. Ela não é qualquer livro. E a gente não deve olhar para ela. É a Bíblia sagrada. É ou não é? É a palavra de Deus. Então, assim, não... Tem que dizer que a Bíblia é qualquer livro. Ela não é um livro do Augusto Cury. Entendeu? Não. A fim de que ela seja entendida de modo a salvar-nos, o Espírito Santo tem de tocar o coração do indagador. O mesmo Espírito que inspirou a palavra deve inspirar o leitor da palavra. Então, primeiro, você tem que ser indagador. O que é indagador? Você vai perguntar para a Bíblia. Não é o princípio da dúvida. Ah, não. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é de Deus. Não, não é esse. O indagador é... Quando eu olho para a Bíblia, nós vamos estudar sobre isso também. Por que isso é verdade? Onde ele estava? Quando ele estava? Para quem que ele estava falando? Tem isso. Então, tem hora que Jesus conversa com um fariseu. Tem hora que ele conversa com uma outra classe de pessoa. Hã? É, tem curiosidade. Exatamente. Então, acariciar. Eu fiquei curioso sobre isso. O que é acariciar? É valorizar. No coração. E tem que ter esforço mental. A mera leitura da palavra não logrará o resultado desejado pelo céu. Tem de ser estudada e acariciada, valorizada. O conhecimento de Deus não é alcançado sem o quê? Sem esforço. Não é. Tem que ter esforço. Tem que ter leitura. Tem que ter paciência. Você não lê uma coisa? Ah, não. Eu entendi. Lê de novo. Pesquisa. O que significa aquela palavra? Vai atrás. A gente acha que é assim. Ah, não. Eu vou pegar a Bíblia e pronto. Eu li porque é a palavra de Deus. Eu já aprendi. Não, não é assim, não. Você tem que insistir naquilo. Tem que insistir. Tem que insistir. Então, aqui. A palavra ali eu coloquei no inglês, que é a do valorizar. Então, é valiosa, ela é preciosa, ela é querida, ela é acariciada, estimada a apreciar. Então, aprecia a palavra de Deus. Um outro fator interessante, que ela também vai destacar, é que ela diz que devemos estudar diligentemente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio de quem? O Espírito Santo. Afim de que lhe compreendamos a palavra. Vamos estudar a Bíblia, abre lá e não ora. Fala, opa, não. O Espírito incomoda a gente. Nós temos que orar antes de estudar. Não dá. O mesmo Espírito que inspirou, é o mesmo que tem que tocar no nosso coração. E iluminar a nossa mente para a compreensão daquilo. Senão, a gente perde o conteúdo. Um outro ponto. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de descobrir o pensamento que Deus colocou para nós nesse versículo. Devemos demorar-nos nesse pensamento, até que se torne nosso, e nós saibamos o que diz o Senhor. Então, você vai ler tanto aquele texto, tanto aquele pensamento, que aquele pensamento vai tornar o seu pensamento. Inculcar na cabeça. Eu digo para as pessoas assim, que a gente tem que perder a nossa cabeça. Credo, Daniel. Eu falo, é. E tem a cabeça de Cristo, tem a mente de Cristo. Não é assim? Às vezes a gente fica com as nossas ideias, da nossa forma. Não. Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo. A este? Crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou os gregos. Não ter leitura apressada. Estudar uma passagem a fundo. Pouco benefício se deriva de uma leitura apressada. Isso que eu já falei. E ter sempre a Bíblia conosco. Fixar textos na memória. Tende convosco vossa Bíblia. Carrega a Bíblia mesmo. Física. Carrega o celular. Mas anote. Ou um livro do Espírito de profecia. Então, uma experiência curiosa. Eu trabalhei dentro de um frigorífico. E eu era vegetariano. Imagine um vegetariano dentro do frigorífico. Que loucura, né? Como não bastasse isso, todo dia eu estava com um livro na mão. E chamava a atenção das pessoas. É um testemunho também. Certa vez, eu saí do serviço. Deixei um livro. Ali. A Bíblia. Um livro ali. Em cima do banco. O motorista. Pregou sozinho. Ele olhou assim. Falou. Rapaz, esse livro aí é poderoso. Só pela capa. O título do livro era. Mil cairão ao teu lado. Não sei se vocês já leram. É algo assim. O título não me recorda muito bem. Então, aqui há uma conclusão. De tudo que nós vimos até agora. Eu estou correndo aqui, queridos. Porque nós temos bastante coisa para ver. Então, ler certo número de capítulos. Ou decorar sem dar atenção à Bíblia. É de pouco proveito. Tem que ler com calma. Com paciência. Um outro ponto que ela disse. Existem verdades que não estão na superfície. Tem coisa que você tem que pesquisar. E afundo. E afundo. Não estudar como qualquer livro. Acariciar, valorizar. Pedir auxílio do Espírito Santo. Demorar-se em um versículo. E etc. Então, o texto dela no Grande Conflito. Que nós chamamos de regra de ouro. O que é essa regra de ouro? Essa regra de ouro. Ela é a regra principal. Que o Espírito de profecia diz assim. Ao meu ver. De como nós interpretamos a palavra de Deus. Não gosto, Daniel. Mas qual que é esse texto? Vamos ler. As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada. Têm sido envoltas em dúvida e trevas. Pelos homens doutos. Que com pretensão de grande sabedoria. Ensinam que as Escrituras têm um sentido místico. Secreto. Espiritual. Que não transparece na linguagem empregada. Esses homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou. Errais vós em razão. De não saberdes as Escrituras. Nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia. Está aqui a regra. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu sentido o quê? Óbvio. O óbvio sentido. A menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Fala, Daniel. Como assim? Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5. Vamos ver um exemplo aqui. Mateus capítulo 5. Diz assim ó. E Jesus capítulo 5 verso 1. E Jesus vendo a multidão subiu a um monte. E assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo. É um sentido óbvio. Está falando que Jesus subiu na onde? Em um monte. Ele foi lá pessoalmente. Foi ou não foi? Agora uma pessoa chega e você fala. Não, aqui está falando que Jesus subiu no monte. Mas foi em visão. Foi em pensamento. Ali ele comunicou com as pessoas. Foi em oração. Isso é um sentido místico. É ou não é? Então, quando a Bíblia não é símbolo e nem figura. O que ela está falando é o assim diz o Senhor. E pronto, acabou. É assim diz o Senhor. Quando não é um texto profético, igual a gente viu. Nós entendemos que é de forma clara, evidente. A Bíblia falou. Então é. É, Jesus entrou no barco. Entendeu? É o que aconteceu. Pedro andou sobre as águas. Ele andou em cima da água. Não é a água do barco, não. Não, ele andou na água mesmo. É de verdade. É o sentido claro. Tem um outro que a gente vai ver. Eu até mencionei aqui já. Que é o de Raab. Quando você estuda a história de Raab, no livro de Josué. Diz assim. E Josué, filho de Inum, enviou secretamente de Sitim dois homens. A espiar dizendo. E de reconhecer a terra. E a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Cujo nome era Raab. E dormiram ali. Então deu a notícia ao rei de Jericó. E aí segue o texto. Verso 8 e 9 diz. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. E disse aos homens. Bem sei. Presta atenção na fala dela. Bem sei que o Senhor vos deu. Bem sei que vos deu. Perdão. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Quando saís do Egito. E aí aqui embaixo, ela vai dizer também. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então quando ela está falando aqui. Alguns não creem. Que ela tinha o conhecimento de Deus. Por quê? Quando você ouve. Quando você lê ali por exemplo. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não parece muito com o quarto mandamento? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo. Que neles há. Então é semelhante. Então aqui você vê um eco do quarto mandamento. Na outra fala dela, você vê um eco do terceiro mandamento. Agora pois, juraime, vos peço pelo Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É a mesma coisa com palavra diferente. E aqui também, no segundo mandamento. E aí a pergunta que fica é, como a prostituta Raab conhecia sobre os mandamentos? Aqui tem um outro toque para nós, queridos, quando nós formos estudar a Bíblia. Sempre que você for estudar a Bíblia, vê o que o dom profético falou sobre aquele assunto. Primeira coisa. Primeira coisa. Alguns acreditam que Ellen White é uma autoridade homilética. Não, ela não é uma autoridade homilética. Ela é uma autoridade teológica. Porque ela pode dar a interpretação correta do texto. Homilética é uma aplicação. Uma aplicação, às vezes, não é a interpretação. Então, por exemplo. Amanhã eu vou entrar mais nesses detalhes. Mas, quando... Vou pegar aqui na Bíblia, para ficar melhor. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 3. Diz assim. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Eu posso fazer uma homilética aqui. O mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz. É o mesmo Deus que disse para você. Hoje, levanta e anda-te. Estou fazendo uma aplicação. Mas o texto está dizendo isso? Não. O texto está dizendo, ipsis literis. Que ele disse e houve a luz de verdade. Nada existia e ele passou a existir. Entendeu? Uma coisa é a aplicação. Padre Daniel, eu posso fazer a aplicação? Isso é comum em pregação. É ou não é? Não, ele ressuscitou Lázaro. Ele pode ressuscitar você. Essa dormência. E você está dormindo na fé e etc. Ele está fazendo uma aplicação. Mas o texto está falando que ele ressuscitou uma pessoa. Então, existe. Isso daí se chama exegese. Você está estudando a exegese do texto. É a história. O que aconteceu ali de fato. Então, tem a interpretação e tem a aplicação. Aplicação. Como Ellen White, ela recebe o dom profético, vindo de Deus, então ela dá a interpretação correta. Entende? Então, vamos avançar. Aqui no grande conflito, falando aqui de Raab, ela diz claramente, no livramento de Israel do Egito, espalhou-se amplamente o conhecimento do poder de Deus. Então, tem algumas pessoas que creem assim, não, ela era uma prostituta, ela era de um outro povo, ela não pode ter conhecimento de Deus, dos mandamentos de Deus. Isso foi o autor que colocou no texto. Não é isso não, queridos. Ela tinha conhecimento porque a notícia se espalhou, o poder de Deus se espalhou. Aí eu venho aqui para o dom de profecia, ele diz, séculos após o êxodo, os sacerdotes dos filisteus lembravam o seu povo, as pragas do Egito, e os advertiam a não resistirem ao Deus Israel. Então, ela está dando aqui a interpretação. Por que que Raab sabia? Porque ela conhecia. Entenderam? Ok? A Bíblia e o Espírito de profecia, eles têm que andar juntos, sempre. Bíblia e o Espírito de profecia. Porém, quando você vai estudar o Espírito de profecia, é algo que eu chamo de hermenêutica profética. Você deve considerar o contexto daquele texto também. Tem muito adventista, não muito, né, alguns, que pegam uma frase do texto e criam uma doutrina sobre aquilo. E eu vou dar um exemplo. A própria Leão Aitia, ela fala como nós devemos interpretar o dom profético. Ela diz assim, ó, quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, tem que ser o quê? Considerados. Eu tenho um amigo, ele é até líder de um ministério, lá do Lei Esperança, o Arthur Croscope. Ele conta que quando os pais dele entraram na igreja, a mãe dele estava grávida, lembra se a mãe dele estava grávida ou ele já tinha nascido. Uma pessoa chegou e falou assim para eles, olha, não é para ter filho. O Papa está conversando com o presidente dos Estados Unidos. Jesus vai voltar. Esse negócio de ter filho não é mais. A serva de Deus escreveu no livro dos eventos finais. Não é. O pai dele não teve mais filho. Foi só ele. Ele casou. A esposa dele engravidou. O filho dele nasceu. Jesus não voltou. Então, existe um texto que ela orienta um casal missionário a não ter. Eu e minha esposa, nós também escolhemos. Mas eu não posso condenar uma pessoa que tem um filho. E uma pessoa que tem um pensamento assim, isso eu vi, convivi na verdade ali, chegou para uma moça grávida, há pouco tempo agora, há uns dois anos atrás. Não, Jesus está voltando em 2027, não é para ter filho. Para que você... Não sei nem porque você engravidou. Não vai dar nem tempo de você curtir a sua criança. Imagine uma notícia dessa para uma mulher que está grávida. É triste ou não é? O que é isso? É um absurdo. Por quê? Porque não considerou o lugar, não considerou o tempo, não considerou o texto. Ah, eu vi lá no livro de eventos finais. Saiba que o livro de eventos finais, ele é uma compilação. Pegar o texto inteiro. Onde foi essa carta? Para quem que ela escreveu? Então, eu vou ver o contexto. Entenderam? Porque senão eu posso... E tem muitas outras coisas, queridos. Tem muitas outras coisas que eu poderia passar aqui de heresias e a gente não vai dar palco para o diabo. Mas tem muitas outras coisas. Terríveis, terríveis. E ainda no final de todas as coisas, eu vou contar aqui. Essa pessoa que se minava essas ideias, ela não podia engravidar. Ela. Ela não era uma mulher, era um homem, no caso. Ele não podia ter filho. Então, ele pegou o texto, para ele foi de prato cheio, entendeu? Ele falou assim, não, então eu não posso. Então, é complicado. Muito complicado. A gente tem que considerar. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das escrituras, serão vencidos por seus ataques. Preste muita atenção no que nós vamos ler daqui para frente. Satanás é um estudante da Bíblia. Ele conhece as verdades essenciais ao quê? O diabo. O diabo tem salvação? Ele que está perdido, está condenado, ele estuda. É o que o texto está dizendo. Mais um. Satanás facilmente obteve acesso ao coração dos homens. Ele é um diligente estudioso da Bíblia. E está mais familiarizado com as profecias do que muitos professos, o quê? Religiosos. Meu irmão e minha irmã, como que está a sua Bíblia? Daniel, o que você quer dizer com isso? Quando você vê uma Bíblia branca. Tem um amigo meu que diz assim, parece que ela está anêmica. Nossa Bíblia tem que ser assim. Que é a hipocrisia. Então, anote a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Escreva na sua Bíblia. Detalhe a sua Bíblia. Faça o comentário bíblico adventista seu, junto com Deus. O espírito de profecia. Escreve. Anota, sabe por quê? Falei, não, Daniel, eu sou bom de memória. Eu lembro tudo lá na hora do estudo bíblico. Cuidado, hein? Cuidado com a confiança própria. Chega lá na hora, o irmão solta uma pergunta lá, você fala, rapaz, é agora? Mas se você tem uma referência ali do lado, você já vai junto. Eu fiquei meses procurando na internet uma Bíblia, a qual eu tivesse espaço para eu fazer minhas anotações. Inclusive, essa daqui eu consegui colocar até uns textos do espírito de profecia. Falando sobre... É. É, nossa. Teve uma vez, assim, que eu perdi, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu. Só que a gente voltou lá e a Bíblia estava lá, graças a Deus. Então, você tem que tomar um cuidado, é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas anote a sua Bíblia. Olha esse texto, queridos. Quando a palavra escrita de Deus foi dada por intermédio dos profetas hebreus, Satanás estudou com diligência as mensagens sobre o Messias. Ele fez o quê? Sublinhou. De que forma? As palavras que esboçavam com inconfundível clareza a obra de quem? De Cristo. O próprio diabo estudou a Bíblia, sublinhou ela, mas o povo de Deus não faz isso. É de doer o coração. É ou não é? Então escreve. Anote. E aí ela vai continuar. Nos rolos de pergaminhos, nos rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento, ele leu que aquele que devia aparecer como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele leu, ele sublinhou cuidadosamente. Não foi de qualquer jeito. Não foi de qualquer jeito. A minha esposa, ela tem um método um pouco diferente do meu. Já anotei isso. Mas o princípio é o mesmo. Quando ela vê uma pregação, ela ouve ali uma curiosidade de alguém, na hora ela já faz a anotação na Bíblia dela. Ela já investiga, claro, e já coloca ali. Você pega a Bíblia dela toda rabiscada também. Então eu li, eu estudei, eu aprendi. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir do quê? Da palavra? De Deus. Então você já anota. Sabendo de tudo isso, como nós temos que ser autênticos, claro, eu fui juntando informações. E eu desenvolvi esse método aqui. Método Costa. Esse método aqui eu fui vendo muitas pessoas ensinarem como estudar a Bíblia. E nós vamos fazer a aplicação do método Costa aqui agora. Você que tem a sua Bíblia, eu peço para que você abra no livro de João, no capítulo 4. Você vai ler. É um exercício que nós vamos fazer. Para as pessoas que estiverem em casa, depois que assistirem, façam aí na sua Bíblia também. Antes, pause o vídeo, leia e depois você continue assistindo. 1 João 4, você vai ler. Primeira epístola de João. Capítulo 4, você vai ler ele inteiro. E vai ter uma palavra que vai se repetir aí. Se você notar qual palavra que é, você vai contar quantas vezes essa palavra aparece. 1 João, capítulo 4. Está fácil? Teve uma palavrinha que repetiu bastante vezes. Sim ou não? Qual que é? Vocês contaram quantas vezes? Então, é amor. Amor. Como que a gente vai fazer, então? Eu vou explicar passo a passo. Quando você lê, dentro desse método aqui que eu estou sugerindo para vocês, primeira coisa, você está lendo ali, e um texto te chamou a atenção. Aquele texto que chamou a sua atenção, você faz isso que você sempre fez. Grifo ali. Por exemplo, aqui, um texto que me chama a atenção, diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é? É amor. Primeiro, a sua Bíblia está assim. Nós vamos chegar já para o que eu pedi para vocês lerem. Aí, um texto que chamou a atenção. Um texto de reflexão, talvez. Um texto devocional. Um texto que você vai fazer ali, a sua homilética, a sua aplicação para a sua vida. Você olhou ali, o Senhor é socorro, bem presente. Então, você está lendo. É um texto devocional. Aquele texto que chamou a sua atenção. Você vai sublinhar ele. Uma caneta amarela, verde. Aqueles que você não souber, você leu, ali é... Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Será que Deus, ninguém viu a Deus? De que não ver ele está falando ali? Porque teve pessoas que teve contato com Deus. Então, é uma dúvida que surge ali. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Aquele que você não souber, você coloca, então, um ponto de interrogação. Aí, quando a palavra se repete, muitas vezes, é porque o autor, inspirado por Deus, ele quer dar uma ênfase. Sabe quantas vezes aparece a palavra amor só no capítulo 4? Trinta vezes. Trinta. No livro inteiro? Quarenta e oito vezes. Por isso que ele é chamado o apóstolo? Amor. Imagina quando você vai pregar, você fala assim, na epístola de João. Quarenta e oito vezes aparece a palavra amor. Trinta. Só no capítulo que nós vamos iniciar aqui hoje. As pessoas já falam, opa. A irmã entende, hein? É ou não é? Vai falar, não, ela leu o texto. Ela estudou a palavra. Da credibilidade. E é o sentido óbvio do texto. Vai falar, não, aqui, o que ele quer mais enfatizar é o amor. Só que não pode ficar só aqui na tela, não. Você tem que anotar aí na sua Bíblia isso. Porque isso aí tem que ser um exercício. Aqui e agora. Então, anota aí. Faz o círculo. Depois, se você quiser fazer de um outro jeito, não é pecado, não. Você vai para o céu do mesmo jeito. Mas, se você quiser fazer uma estrelinha, uma marquinha, um triângulo, não sei. Mas, anote. Volta lá, ó. Aqui eu já coloquei alguns para te ajudar. Então, você vai fazer essa anotação aí, na sua Bíblia. No capítulo 4. É que aqui a gente está mais light. Mas, quando nós estamos nas escolas, eu vou na mesa do aluno. Não, escreve aí. É mesmo. Não, não tem problema, não. Pode escrever. Pode escrever. Não. Eu já agradeço. A igreja de 20 estudar a Bíblia vai para todo mundo. Se, ah, pode pedir outra que alguém vai dar para você. Espírito também. Uma outra ênfase. Aham. Ok. É. Então, escreve aí na sua Bíblia. Sabe por quê? É igual dirigir, queridos. Se você não pegar e não praticar, não vai. Não vai. Arma, eu tenho uma experiência. Olha, eu tirei a minha habilitação. Fiquei cinco anos com a habilitação no bolso. Porque eu não tinha condições de comprar carro, moto. Aí, eu aprendi ali. Renovei a habilitação. Quando eu ia na rodoviária para comprar passagem de ônibus, aí eu usava minha habilitação, documento. Mas eu não dirigia. Eu conheci a minha esposa. Ela tinha um carro. E a gente veio para São Paulo. São Paulo é uma loucura. E eu não podia ajudar ela. Eu estava com a habilitação no bolso, mas eu não podia ajudar. A gente era namorado ainda. Deus falou assim no meu coração. Você aprende a dirigir, você vai perder sua namorada. Falei, meu irmão, quando eu voltar para o sítio, voltamos lá para onde a gente morava. Eu peguei na roçadeira, peguei moto, peguei carro. Estava dirigindo até o trator. Eu dirijo hoje, irmão. Porque houve uma motivação. Imagine quando... Isso é legal, né? Imagine isso, uma motivação por Cristo. Por estar perto de Jesus. A gente vai ler a Bíblia ou não? Nossa, nós vamos comer a Bíblia. Então, grife na sua Bíblia aquilo que você viu repetindo várias vezes. Olha o que está acontecendo com o texto. De um texto branco que estava assim, a gente já está recheando ele. Aí você avança. Coloca um texto lá do lado que talvez te lembre um verso que lembre aquela mesma passagem. Por exemplo, aqui. Amados, amemos uns aos outros porque o amor de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, talvez ali você coloque também o número de vezes que aparece. Olha lá, a palavra amor aparece 30 vezes. Você coloca também no capítulo. Capítulo 4. Uma outra ligação também, do mesmo texto. Eu estou lendo a Bíblia, eu vi que uma passagem está falando a mesma coisa praticamente que a outra. Eu já faço. Faço um risco ali. Então, a minha Bíblia... Por exemplo, eu vou ler esse daqui que nós colocamos. Primeiro João. Vamos ler aqui. Aqui o verso 10. Nisto está o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Lá embaixo fala. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Está falando quase a mesma coisa. Eu já faço uma linha. Entende? Eu já grifo a minha Bíblia no meio. Eu já risco. Um amigo olhou uma vez a Bíblia e falou. Nossa, parece um mapa. Eu falei. É. É o mapa do tesouro. Não é? Aham. Eu pedia para mim isso. Por favor, eu quero uma régua. Sabe qual é a diferença do leitor e do estudioso? A régua e a caneta. Do professor para o aluno. Que muitas vezes o professor só lê o livro antes do aluno. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falei. Eu li o livro antes de vocês. Mas o livro estava lá. Era só a gente ter lido. Sim. Agredir. É, né? Aham. Sim. É. Estudando. Exatamente. Às vezes as pessoas sentem que vão ofender a Deus fazendo suas anotações. Pensem diferente, queridos. Pensem que ofender a Deus é eu pegar a Bíblia, coloco garrafa de água em cima, coloco celular em cima, vou viajar, coloco ela de qualquer jeito na mala. Você fala para a minha esposa. Monta a mala. O último vai ser a Bíblia. Gosto de cuidar dela. Valor. É o método de memorização. Então, ligação. E outro também, anotem o que o Espírito de profecia falou sobre aquele texto. A referência. Eventos finais. Página 23, parágrafo 4. Ó. E você cita lá na pregação. Tem um texto no Espírito de profecia, no Testemunhos para a Igreja, volume 8. Página 19, diz assim, não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dê lugar à atuação do Espírito Santo no coração e vive vida inteiramente consagrada a Deus. Amém? Não há limite porque Deus pode fazer com você e comigo. Louvado seja Deus. Então, coloquem ali. Eu coloquei aqui o desejar de todas as nações, que é um texto fantástico. Diz assim, só o amor desperta o? O amor. Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Aí a referência lá, só o amor desperta amor. A gente não vai ganhar os corações impondo a palavra de Deus, mas é propondo a palavra de Deus. É expondo, a proposta. Impor. Não adianta você chegar na pessoa e querer impor nela e etc. Nossa, você tem que comer isso, você tem que fazer aquilo. Não é assim. É uma proposta. É uma proposta. Olha aqui. Para quem tinha a Bíblia branca desse jeito, se eu sublinho as palavras que se repetem, coloco uma referência da Bíblia ali do lado, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Eu peguei um exemplo bem simples aqui para ficar bem prático e didático para nós. Mas em outras passagens também faz a mesma coisa. Tem concordância bíblica, referência, nós vamos falar um pouco sobre isso amanhã. Então, olha só. Nós vamos fechar com essas anotações. Sem ferramenta de pesquisa, só com a Bíblia, somente com a Bíblia. Esse é o detalhe. Só a Bíblia somente. Nós só estamos ali. Texto devocional, reflexivo, você faz, você sublinha ele. Ponto de interrogação quando houver dúvida. Eu não sei. Ah, Daniel, mas hoje ali na Ellen White não falou nada. Eu fui no comentário bíblico e admiti que não aconteceu nada. Tem outros métodos também sociais. Chegue no irmão estudioso da sua igreja, no ancião, pergunta para ele. Conviva com pessoas que são estudiosas. Eu vi um exemplo esses dias. Porque é assim, o cara que onde ele é corentiano, ele anda com os corentianos, não é? Os roqueiros, eles andam com os roqueiros. É, tribo dele. Não estou falando que a gente também tem que ser exclusivista, não é isso. mas procure pessoas espirituais, pessoas que você vê que é estudiosa, leia junto, o convívio ali, né? É um método de santificação, é o convívio com os santos. Por isso que a gente não pode deixar de ir na igreja. Ah, é live. Que negócio de live. Tem que ser lá pessoalmente, né? É ali, ó. Então, vamos lá. Palavras que se repetem no mesmo capítulo, fazer ligação de textos na mesma página, marcar referência de um texto bíblico ao lado do verso que descreve o mesmo assunto e anotar referência do espírito de profecia sobre aquele verso. Então, aqui, algumas ferramentas de pesquisa, mas sem sair da Bíblia. Queridos, por hoje, vai ser isso que nós estudamos. Então, vamos fazer uma oração? Vamos. Santo Deus, ó Pai, nós nos prostramos perante a beleza da Vossa santidade, agradecido, Senhor, porque esses métodos simples, práticos, podem desenvolver em nós de uma forma mais rápida, ó Deus, que nós tanto almejamos, que é o caráter de Jesus na nossa vida, Senhor. Queremos conhecer mais da Tua Palavra, Pai, para ensinar, não para sermos cisternas rotas, mas correntes de águas vivas nesse mundo, Senhor. Não é para a nossa vaidade, para o nosso ego, mas sim para o serviço. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Abençoe cada um que aqui está. Que o Senhor continue conosco durante toda a programação. No Santo e Sagrado Nome de Cristo Jesus, oramos e lhe agradecemos por tudo. Amém. Obrigado, irmãos. Amém.